Olá pessoal, tudo bem com vocês? Biólogo Igor Maquieira na área, canal Alerta do Tempo. Obrigado pelo crescimento aqui do canal. Nada disso seria possível sem a confiança de todos vocês. Bom, primeira geada de 2023 em pleno verão. Vamos entender isso daí? Olha só que imagem belíssima. Vamos lá. Olha só. Parece até aquelas imagens de filme. Mas então, lá na Serra Catarinense, tá? Abraço aí para o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muita saudade de toda essa região, tá? Quando puder, com certeza, vou regressar aí. Mas o frio chegou cedo, né? Na Serra Catarinense, pleno verão. Tudo branquinho, coberto por essa fina camada de gelo em 5 de janeiro, presente data. Então, um bom jardim da serra, tá? Uma estação particular, localizada na terra do gelo. Chegou a marcar também a primeira temperatura negativa do ano, menos 0,5 grau Celsius, tá? Meio grauzinho abaixo de zero, tá bom? Em São Joaquim, no Vale dos Caminhos da Neve, a estação oficial do município, aí eu já digo que é do IMET, registrou a temperatura de, vamos ver se você do outro lado adivinha aí, vamos lá, 2,1. E como resultado, também cobertinho de gelo, tá? Era possível raspar o chamado orvalho, né? Na relva das gramíneas, nas plantas rasteiras. Os turistas gostaram muito, é óbvio. Então, menos 0,5 grau em Bom Jardim da Serra, 0 em São Joaquim, 1,9 em Painel, 2,1 em Caminhos da Neve, olha o meu Pema aí, 2,3, 3 em Urubici, Vargem Bonita, 4,3, Água Doce, 5,7. Várias outras localidades aqui, pode pegar, vamos ver aqui, Bom Retiro, 7,3, 7,7 em Curitibanos, Caçador 7,9, Florianópolis também com 16,4, hein? Mas vocês devem estar perguntando, professor biólogo Igor Maquero, o que que aconteceu? Pois é, quem segue aqui o canal, por isso que eu já peço a sua inscrição, tá? Pra você ficar bem informado, com utilidade pública, informação de qualidade, conteúdo, né? Top do top. O que aconteceu foi o seguinte, estão lembrados daquela frente fria que eu falei, não é? Que ia, inclusive, causar tempo severo, inclusive, após esse vídeo, eu vou colocar informações aqui, pegando imagens, também informações, região de Minas Gerais, não só o sul de Minas, mas a situação está dramática e foi avisado aqui, tá? Lamentavelmente, a situação está dramática em várias regiões. Mas vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte, a frente fria passou pelo sul também, deu uma chuva, agora, por que essa geada, né? Não é muito frequente, mas é o que eu digo, tá? E também não é muito raro. Dias congeada no verão, embora não seja, assim, muito comum, já foi registrado milhares e diversas vezes aí. Então, quando o ar está seco, frio, foi exatamente o que se abateu na madrugada, então, essa massa de ar mais frio, ela, e seco também, né? Chegou ao sul do país com um centro de alta pressão na região do Prata. Ah, professor, não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Imagina ali, isso é muito mais comum no inverno, né? Ah, professor, eu moro na região tal, então, quando abre o tempo, né? Está ali aquela frente fria e parará, aí, o que a gente fala? Massa de ar polar na retaguarda. Massa de ar polar na retaguarda. Ar frio na retaguarda, né? Vem na retaguarda das frentes frias. Precisamente isso que aconteceu, tá? Então, centro de alta pressão na região do Prata, então, com a atmosfera bastante seca, tempo muito aberto, resfriamento noturno, é rápido. Então, esse resfriamento noturno, sob o ar seco, o céu claro, aquele ventinho calmo, fez com que a temperatura o quê? Caísse rapidamente, principalmente em áreas rurais, e o ar frio, que é mais, vamos dizer assim, pesado, escoou para lugares mais baixos, né? O efeito é uma queda maior dessa temperatura, nessas baixadas, tá? E a geada não cai, ela se forma justamente ali naquela região. Tá certo? Perfeitinho? Então, tá a imagem aí, né? mais uma vez, vamos ver aqui, antes de finalizar, vamos dar uma olhada aqui, com as duas imagens aí, belíssimas lá da região, tá certo? E você que gosta desse conteúdo, não deixa se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, você está na alerta do tempo, inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente, aí você vai ficar safo de curiosidades, informações, utilidade pública, muita atualização, tá? Muita curiosidade, enfim, só você conferir aqui nos dois melhores canais. Forte abraço, tamo junto.